Após ter derrotado o grande girassol, eu acredito que... Oh, peraí, eu ainda tenho runas para coletar aqui. Bom, provavelmente não tem runas nenhumas. Tinha uma quantidade insignificante. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu acredito que para chegar onde eu quero chegar, nós temos que voltar aqui para o armazém. Especificamente para chegar aqui na parte principal do lugar, eu vou simplesmente dar um pulinho aqui. E, pois é, essa é a maneira normal que você chega se você levar o caminho do hipopótamo e etc. Eu pensava que era direto o elevador, mas eu acabo de me lembrar que não é. Então vou ter que me lembrar de seguir no lugar correto. Mas, essencialmente, algo que eu me lembro aqui é que... Olá, como é você? Simplesmente uma sombra jogando fogo na gente. Isso não é permitido. Isso é mais para os cavaleiros de fogo. Mas, enfim... Tem até um elevador aqui que vai me levar diretamente para onde eu quero estar, não é? Isso está me levando para baixo e não para cima. Bem, para onde é que eu estou indo? Eu sei para onde é que eu estou indo. Para a direção completamente errada. Ok, ok, vamos voltar. Vamos voltar. Eu acho que tem um outro elevador que me leva diretamente para onde eu quero ir. Meu, olha... O Covil das Sombras aqui é um lugar que é confuso e eu não quero explorá-lo ainda agora. É por isso que eu estou deixando os itens para lá e etc. Para eu conseguir identificar onde eu estou indo de uma maneira mais precisa e correta. Mas, eu acho que... Oh, peraí, talvez por aqui... Talvez por aqui é o caminho correto. Exatamente onde eu queria estar. Não, não é. Aqui é o lugar onde o Anzbach se encontra. E eu ignorarei completamente. Porque isso tem a ver com missões, etc. E eu não quero nada disso. E, quer saber, no fim disso tudo, eu chego à conclusão que eu não me lembro do caminho que eu devo tomar para chegar onde eu quero estar. O que não é legal de maneira alguma. Ok, eu estou sendo atacado por literalmente todo mundo aqui e não estou levando muito dano. O que é bom, sem dúvida alguma. Mas qual é? Deixa eu relaxar aqui e deixa eu ir para outro canto. Bom, como eu não me lembro o caminho que leva a gente diagonalmente ali... Tipo, dita lógica. Que é mais ou menos por aqui. Não é verdade? Você segue, você segue... E aí, você pode fazer esses... Você pode fazer um pouquinho de saltos... Aqui nesse lugar para... Seguir aqui em frente. E entrar aqui. Mas... E aí, isso não ajuda. A propósito, eu acabo de me lembrar... Que... E é, não é aqui que o Ansbach fica. Meu, eu fiquei tão confuso no passado... Ao pensar que era aqui... Onde o Ansbach... O Ansbach costumava ficar, mas não. Isso é só um atalho para você dar voltas e ter um talismã útil ali junto. O que, é, é legal. Não há dúvida alguma sobre isso, mas tudo bem. E é, segundo o mapa... Ei, ei... Pare com isso. Segundo o mapa... Essa direção seria... Não, não, não. Mais para a direita. Só que eu não estou conseguindo chegar lá a partir daqui. Eu não me lembro. Eu não me lembro como chegar ali. Eu não lembro se eu tenho que... Seguir explorando normalmente esse lugar ou não. Mas é, está começando a parecer que eu tenho que explorar esse lugar normalmente. Antes de chegar onde eu quero. Bom, quer saber? Eu vou procurar no YouTube antes de seguir em frente. Porque eu estou decidindo, neste exato momento, que onde nós iremos aqui, na verdade, é R3. Você tem que apertar. Aqui, Rio & Céu Principal. Lugar que, sinceramente, não me lembro completamente como ele é. Mas, é, eu peguei a boneca da Rani aqui, na verdade. Então, bom, vamos conversar com a Rani em miniatura. Ela não fala nada. E ela não fala nada. E ela fala agora, dessa vez. Mas... E ela está simplesmente disfarçada... Aqui. E eu acho que o propósito disso aqui é simplesmente se esconder do... Da vontade maior, por... Que faz parte do plano dela. Mas é meio... Meio esquisito aqui a situação. A propósito aqui, você não pode utilizar o torrent. O que provavelmente é irritante pra alguém. Mas, tudo bem. O importante nesse lugar é que... Enfim. A Rani quer que você derrote... Ah... Eu acho que as palavras dela foi sombra, vergonhosa ou coisa parecida. Eu não prestei atenção suficiente. Mas, enfim. Tem mais um desses caras aqui. E agora que eu estou pensando... Eu estou... Agora confuso sobre a natureza desse lugar. Bom, quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente seguir em frente. Vamos correr. E... Peraí. Dá pra eu atingir aqui no chão? Porque eu... Me lembrava desse cara estar mais alto. Só que não. Isso aqui foi uma tremenda numa pancada. Hitbox. Excelente. Bom, maravilha. A gente não vai ser atingido por um monte de ataques constantes ali. O que é simplesmente maravilhoso. Como raios? Isso não faz danso. Pera, 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 pera. Eu estou com talismãs completamente errados. Ok. O que eu deveria estar utilizando aqui? Nessa mente eu não tenho certeza. Então eu tenho tão pouca certeza que eu vou simplesmente utilizar Menstrual de Terrible mais um. Porque é basicão. E quer saber? Basicão é o que eu preciso. Quando você não tem certeza do que você quer equipar e você tem uma variedade de opções. Simplesmente vai com o básico. Muito melhor do que simplesmente ficar todo... Sem saber o que fazer meia hora preso completamente na indecisão. O que eu faria se eu não simplesmente tivesse decidido isso? Mas, sei lá, esse lugar parece um lugar que seria melhor de se navegar utilizando o torrent. E eu pensava que tinha só uma direção que a gente poderia seguir. Mas não! Tem duas direções... Ou... Hum... Eu não sei. Eu vou ter que examinar aqui se essa cachoeira é um lugar. Ou se isso aqui simplesmente é algo que acaba me matando ou não. O que é uma... Dúvida sincera. Ok. Senza de Homem de Barro. E não muito além disso. Ok, ok. Como eu me lembrava, só temos um caminho. A propósito, toda vez que eu vejo uma nuvem de pó dourado nesse jogo, eu vivo pensando daquele negócio que destrói a sua armadura em Dark Souls 2. E... Eu quero ficar bem longe. Dark Souls 1 também tinha isso, pra falar a verdade, né? Agora eu não tenho mais certeza, mas... E é, isso não é uma mecânica aqui em Elden Ring. Tipo, será que é em PvP? Eu tô meio que em dúvida. Eu tô em sérias dúvidas sobre isso. Agora que eu tô pensando. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Acredito que assim conforme a gente vai chegar aqui, temos formigas. As formigas apareceram na minha visão antes de eu terminar a frase. O propósito... Meu, mesmo com essa arma... Uou! Elevada até o máximo. Os inimigos estão fazendo dano respeitável? Os inimigos estão fazendo dano muito respeitável, pra falar a verdade. Tipo, meu, vivo pensando que vai ser muito menos dano comparado a DLC, porque DLC é mais difícil, etc, etc. Mas não. Especialmente considerando o aumento de defesa dado pelos... Pelas bênçãos de Umbra Árvore, que certamente não são um elemento ativo aqui. Ó, qual é? Aquilo tinha sido tão bom, exceto que acabou não sendo. Tudo bem, tanto faz. Mas é, se eu não me engano, se eu continuar aqui pra esquerda, eu chego num beco sem saída. E se eu seguir em frente, eu vou seguir em frente. Portanto, naturalmente, vamos pra cá. Onde, se eu não me engano, a gente também encontra basiliscos. Eu não tenho completa certeza, mas... Pra falar a verdade, eu acho que eu tô mapeando esse lugar surpreendentemente bem. Qual é desse cara fazendo t-balls? Oh, você chega na parte alta deste lugar. Ok. Como você chega ali naquela parte de baixo normalmente? Peraí, provavelmente através do elevador de Lyornia. Oh, agora eu entendo o mapa muito melhor do que eu entendia antes. Uau! Ok. Ok. Isso faz... Faz muito sentido sendo o valor. Quer saber? Deixa eu... Esqueci que eu tava com uma armadura que não era exatamente a mais forte do mundo. Mas... Meu, essa... Essa armadura aqui parece mais trouxas do que qualquer coisa, mas... Dá uma quantidade razoável de defesa. Ahn... Olha, se eu dissesse que eu tô entendendo perfeitamente por onde eu estou indo, eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo completamente. Mas... Tudo bem. Aqui nós chegamos a Noxtella, Cidade Eterna. Ahn... Olha, na real, eu meio que tinha esquecido que Noxtella existia. E eu definitivamente não me lembro de qual é o propósito de a gente estar aqui. Mas eu não estou super interessado em investigar Noxtella aqui exatamente. Tipo, eu, por algum motivo, pensei que toda essa minha expedição aqui no Rio Aincel seria algo curto e que não iria durar muito. Pelo jeito, eu estava enganadíssimo. Ok, será que dá pra eu simplesmente sair correndo feito um doido por aqui e as formigas não vão me perturbar? Ah, não. Eu fui vagamente perturbado por uma formiga, mas simplesmente consegui rolar tranquilamente por ali. Ok. Esse cara aqui, eu acho que ele gosta do... Monstro... Ali, é por isso que ele estava fazendo pose. E aí, ele sabe gravidade. Portanto, eu compreendo o que está acontecendo. Ok. Que raio de pulo de Mario insano. Ok. Isso não faz o mesmo sentido. Eu não estou nem aí. Ah, você não consegue me atingir aqui? Ok. Logo, logo eu vou conseguir te atingir e vai ser um negócio incrível. Sabe o que foi incrível também? Tem esse baú simplesmente aparecendo repentinamente aqui. Definitivamente, um momento draw distance. A propósito, é aqui que você consegue a asa de Astell? Eu pensei que isso fosse uma arma de lembrança de chefe. Só que não é. Ok. Cair aqui. Ok. Isso quase foi catastrófico. Possivelmente não foi a melhor decisão que eu fiz. Mas... Ei, você! Aí! Errou completamente. Ó, qual é? Deixa eu te atingir. Linda, Hitbox. Maravilhosa, Hitbox. Eu acho que agora eu não vou ter que me preocupar com mais nenhum deles pelo resto do jogo. Eu digo imediatamente, me lembrando de um lugar onde um brilhante... Um desses vai me perturbar. Ok. Como cair sem morrer? Oh, não! Olha só esse caminho inteiro aqui que... Ok. Quer saber? Eu acho que dá pra eu retornar ali de boa. Ah! E tem uma pedra aqui pra você poder... Retornar de boa por aqui. Maravilha! Ok, agora... Neste braço da caverna do Rio Encel, eu me lembro de especificamente ter passado por aqui e ter sofrido tanto pra descobrir como chegar no caminho ali de cima. E eu me lembrava muito bem... Ei, o mapa! Incrível! Oh! Yeah! Eu basicamente... Ok, Rio Encel principal... Eu acho que eu... Vim por aqui! Vim por aqui! Eu acho que eu passei por aqui, que tinha as formigas... Oh! Olha o elevador! Não, acho que eu não passei aqui. Eu cheguei aqui de alguma maneira. Noxtella é aqui e é imensa. E aqui nós temos um segundo braço. Eu acho que eu entendo, mas eu não tenho completa certeza. Enfim, tanto faz. Vamos comprar. Isso não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas eu consegui um livro de receitas de perfumista e isso é grande. Acabo de me lembrar que eu ainda não completamente explorei autos. Ok, quer saber? Deixa eu ver. Névoa de ácido e... Ou aromático de jarro de ferro. Quer saber se aromático de jarro de ferro é algo que eu possivelmente vou utilizar? Eu acho que não vai ser a melhor coisa do mundo, mas... E aqui tá parecendo que eu cheguei aqui, mas eu não fui? Eu estou confuso. Bom, tanto faz. Vamos explorar esse lugar ao contrário. E honestamente, a melhor coisa que eu tenho que fazer aqui sobre os homens de barro é ignorá-los. Porque, tipo, tem muitos deles. Eles não exatamente podem me atingir de longe muito. Pelo menos até onde eu me lembro, que não é certeza, certamente. Ok. Sério? Esse rio aqui não é um lugar onde você simplesmente cai diretamente para um buraco? Isso, sei lá, não é exatamente o design de Alden Ring que eu imaginaria aqui, mas tudo bem. Embaixo da cachoeira nós temos a possibilidade de ganhar um banho de água fria, mas não muito além disso. Se você quiser treinar debaixo de uma cachoeira, essa aqui provavelmente seria a pior de todas, considerando a quantidade de entidades hostis por aí. Então, oh, eu me lembro muito bem de todos esses itens atraindo a gente só para a gente ser pego ali pela larva estelar. Eu compreendo. Ok, agora subir aqui em cima... Não tem nada ali, mas a possibilidade de a gente subir definitivamente ainda existe. Oh, para falar a verdade... Espera aí, como é que eu chego ali? Eu estou começando a achar que eu vou ter que dar uma volta a partir daqui. Ok. Eu vou seguir nessa direção e eu acho que o mapa vai dizer que isso aqui é tipo... Basicamente o contrário de onde a gente estava. Bom... Não exatamente aqui, porque eu estou sendo perturbado... Ok, yeah. Eu vou simplesmente me resignar ao fato de eu não conseguir abrir o mapa. A propósito, eu estava completamente correto sobre... Oh, tá de sacanagem. Eu estava completamente correto sobre esses inimigos rolarem. Eu só, sei lá, pensei que fosse um pouquinho mais rápido do que essas roladinhas existentes ali. Roladinhas que inclusive me lembram... Meu, qual que é o jogo do Sonic que você pode rolar em baixíssima velocidade, tipo, perpetuamente... Mas que vocês diram... Oh, é Sonic ou 6? Ali é antigravidade. Não é a mesma coisa. É escorregar em velocidades lentas. Mas sei lá, eu... Oh, eu não lembro. Eu posso estar me lembrando de um fangame, talvez. Mas é... Mas é simplesmente por aqui que a gente acaba chegando aqui. E eu espero que o item aqui em cima seja algo razoável. Bom, estou dizendo as minhas esperanças sobre esses itens serem bons, serem úteis, valerem a pena. Mas algo me diz que não vai ser. Algo me diz que não vai ser. Ok, não tem propósito de subir ali em cima, porque eu já estive ali. Mas com esse salto nós conseguimos pedras... É... Sério? Pedras de Forja 3? É estranho. Muito estranho que isso aqui seja uma zona de um nível tão baixo. Não, não é. Não, não é. Porque normalmente você chega aqui através de Liurnia. Em uma parte de nível baixo. Então, e é, faz sentido que esses sejam os materiais que a gente consegue aqui. Só a partir de dois caminhos de nível mais alto que você consegue chegar no outro caminho mais avançado. E te leva pra Noxtella, etc, etc. Aqui é mais um beco sem saída. Especificamente o beco sem saída que eu pensei que... Oh, peraí. Como é que eu chego ali em cima? Bom, eu não sei, mas eu estou interessado em descobrir. Espera um momento. Eu não me lembro disso. Então, o que você precisa de fazer? Não, não dá pra utilizar essa estátua pra chegar ali em cima. Então, como? Basicamente, parece que você segue ali a partir de uma direção diferente. E eu... Oh, ok. Deixa pra lá. Eu identifiquei o lugar. Eu identifiquei o caminho. Agora eu só tenho que identificar como realmente chegar lá. Ok. Esse elevador aqui... É o elevador de Lyonia? Se for... Oh, eu não sei. Isso parece exatamente o elevador de Lyonia, mas eu realmente não sei. Isso vai... Oh! Não é! Isso aqui é um caminho bem curtinho, que leva a gente pra cá, onde a gente encontra uma graça. Perfeito. Meu, o raio de agressão daqueles inimigos continua ativo a propósito. Ok. Chegamos aqui e tem um braço que leva a gente ali pra cima. O que a gente ganha ali? Boa pergunta. Mas... Não é simplesmente... Ok. Seja lá o que eu esteja pensando, não é simples de maneira alguma. Oh, e assim que você chega aqui? O que meio que sugere que eu ignorei completamente um caminho ali. E é, seguir em frente pela caverna vai fazer a gente dar a volta ali e vai estar tudo certo, correto? Ou isso é simplesmente... Uma caverna que é um beco que não nos leva pra lugar algum? Uh-oh. Hum... Qual é? Eu estou vendo... Eu estou vendo aquilo. Hum... Talvez aqui embaixo tenha uma caverna que dê uma volta tremenda. Quer saber? O jogo está indicando que... O que deve acontecer é que eu pego uma diferença aqui, um lugar, então... Chego aqui. Ou seja, eu tenho que andar bem mais do que eu estive andando até agora. Ok. Tudo bem. Eu consigo fazer isso. Eu posso, inclusive, talvez até abrir aquelas portas ali... Que estão represando a água, mas eu não tenho certeza... Não, 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 não. Estou... Estou imaginando coisas aqui, mas... Aqui nós temos... Formigas que a gente pode encontrar. Provavelmente não do tipo que dá uma quantidade muito grande de runas, correto? Correto. Pra ser perfeitamente honesto, eu acho que a primeira vez que eu vi as formigas... Quando eu joguei Elden Ring originalmente, foi aqui. E também eu pensei, tipo... Oh, uau, estou chegando em uma área de alto nível tão cedo aqui. Isso é impressionante. Só que não. Definitivamente não. E a gente só consegue runas douradas 10, ao invés de runas de Númen aqui. Decepcionante. Mas de boa. Meu, a quantidade de formigas aqui... Bem alto. Ei, ei, ei. Toda vez que eu penso que elas terminaram, cai mais uma lá de cima. Da hora que elas basicamente caem da mesma maneira que o bug do torrent. Oh, pra falar a verdade, eu percebi a mesma coisa acontecendo em diversos lugares diferentes aqui. O que... É interessante. É interessante. Isso não pode ser negado. Ok. Espero que isso seja algo bom. Ahn... No passado, isso poderia ser bom. Orvalho Celestial absolutamente não é algo extremamente bom pra isso aqui. Eu sinto muito, mas simplesmente não é. Ok, beleza. Agora eu só tenho que voltar até o início, então me teleportar... Para... Para... Peraí. Ahn... Me teleportar pra Noxtella e seguir por... E seguir por... Esse caminho e me reunir ali. O que eu acho que é possível. Peraí. Eu sinto que eu perdi um caminho ali que... Eu deveria ter não perdido, mas tudo bem. Eu não me lembro. Eu não tenho certeza. Mais formigas existem adiante. Inclusive caindo do teto. Meu, todas essas formigas seriam corrosivas. Se essa mecânica existisse aqui. Seria a pior coisa do mundo. Ok. Uh... Espera aí. Ok. Não, não, não. Não espero coisa nenhuma. Vamos para cá primeiro. É aqui que tinha os basiliscos. Não me lembro. Mas tudo bem. A propósito. Ali eu queria pular e atacar dessa maneira. Mas não foi assim que o jogo seguiu. Ok. Tudo bem. Isso não vai para lugar algum especificamente... Uh... Isso é uma emboscada. Emboscada de formigas. Que eu vou simplesmente ignorar com o meu poder de sair correndo. Certamente eu não vou ser perseguido por um monte de uma única vez, não é? Eu espero. Ok. 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 Quer saber? Tem uma graça especificamente aqui, correto? Sim. Eu estava prestes a dizer não, mas você já imaginou se eu tivesse caído naquele buraco. Bom. Você pode não ter imaginado, mas eu imaginei. E foi engraçado de se imaginar. Ok. Agora dá para a gente seguir aqui por esse caminho, mas tem uma cachoeira grande no meio do caminho. E eu sinto que eu deveria ter visto o outro lado dessa cachoeira grande. E eu acho que eu vi. E... Sim, foi ali onde eu consegui as cinzas dos homens de barro. Ok, ok, ok. Faz sentido. Exatamente ali. Com isso, nós encerramos um loop digno de Dark Souls. Simplesmente algo extremamente incrível de se observar. Ok. Noxtella, realmente cidade muito bonita. Deve existir pelo menos uns três papéis de parede diferentes de Noxtella em Wallpaper Engine. Simplesmente observando todos os brilhos e cintilações. E... Uh... Parece que tem estrelas debaixo do... Do chão. Por menos sentido que isso faça. Basicamente, o que são esses brilhos exatamente? Certamente, a explicação mais lógica e menos criativa seria simplesmente... Ah, aquilo é só... São vagalumes. Mas, sei lá, considerando... O que... É uma cidade mágica, etc, etc. Sei lá, é simplesmente... Uh... Cintilação de... Alguma coisa. Porque eu decidi tomar este caminho para chegar aqui. Quer saber? Eu acho que isso... Pode ser interpretado como atalho, de certa maneira. Mas, tudo bem. Vou ter que cair aqui com muito cuidado, para não simplesmente explodir. E é... Vocês pensaram que aquilo seria simplesmente morte, não é verdade? Mas, eu... Eu estou um pouquinho mais... Praticado com isso. Ah, cair aqui de cima absolutamente não vai ser morte. E muito menos dano. Ok. Agora, vamos continuar pelo lado do rio. Aqui, que eu simplesmente dei meia volta. Ah... Especificamente... Aqui... Quer saber? Isso aqui é um caminho bem fácil de ignorar, se você não prestar atenção. É... Eu estou indo pelo caminho de baixo. Mas... Ok. Não faz de que saber fazer a diferença muito grande. Eu estava tão prestes a ignorar essa graça que... E... E é... Aquilo teria sido ruim. Ah... Se eu não me engano, só tem um chefe aqui e mais nada. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo isso aqui se conectar com o Noxtella. Então... Meu... Eu não lembro. Eu não lembro tanto desse caminho aqui. É impressionante. Ok. Tudo bem. Antes de tudo... Acabar com essas formigas. Honestamente, eu estou um pouquinho surpreso pela quantidade de... Oh, uau! A quantidade de runas que a gente consegue aqui é tão baixa. Estou um pouquinho surpreso pela quantidade de runas ser tão baixa aqui. Porque eu vagamente me lembro... Desse ser um bom lugar para farmar runas. Eu acho que eu somente estava errado com o que eu tinha achado antes. Aqui tem os vasiliscos. E aqui tem um beco sem saída. E aqui tem vermelho. Muito, muito vermelho. Inclusive... Olha qual é. Porque aqui... Nós teremos uma vista impressionante. De um basilisco defendendo um item. Ah... Sabão. Eu não sei porquê, mas é engraçado ter esse bezeite de sabão como um item aqui. Mas, ah... Uma bela visão do Lago da Podridão. Ah... Que certamente ninguém gostou de ver nesse jogo pela primeira vez, mas... E é, basicamente. O lago está diretamente abaixo de Raya Lucaria. E é por isso que... O lugar está afundando. O que é um detalhe interessante aqui. Se bem que eu não entendo completamente qual... Qual é exatamente a mecânica do afundamento. Porque, tipo, não é... Não é uma situação, sei lá... Cidade do México ou Veneza aqui. Tipo, não está realmente afundando. O nível do mar só está subindo. Tipo, eu acho que só falam afundando. Porque isso dá uma imagem mental mais impressionante. Igual, tipo, em desenho animado. Quando você vê uma ilha e não tem nada embaixo. E o Popeye vira a ilha inteira de cabeça para baixo. Seja lá qual motivo relevante no episódio. Eu não tenho a menor ideia se essa situação que eu acabei de descrever aconteceu no desenho de um Popeye. Ah, deu um Popeye. Como se tivesse múltiplos. Um desenho do Popeye. Parece plausível. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente não. Então, estou meio que... Mas, é. Isso aqui é o Beco Se Saída. E acredito que provavelmente... Não, 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 não. Aqui é onde nós enfrentaremos... Ah! É esse, cara. Soldado Dracônico de Noxtella. Ele é um chefe de baixo nível, como vocês podem observar. Como eu errei ele ali? Quer saber? Ei. Aí. O seu ataque é tão impressionante que fez o jogo dar uma lagada ali. Mas, enfim. É, a gente já enfrentou um cara desses. É legal que você consegue um encantamento. Mas, é. Aqui parece que dá para você explorar esse canto todo a partir daqui. Mas, não. O que é realmente frustrante, sem dúvida alguma. A propósito. Todas essas pessoas petrificadas aqui... Ahn... Gerou muita especulação especificamente após a DLC. E a gente ainda não sabe exatamente qual é a dessa estátua gigante petrificada ali em cima. É, tem muita teoria e etc. Mas, não tem muita prática. Uh, a propósito. Eu acabei de me lembrar de alguma coisa importante. Ah. Noxtella lá embaixo. Eu pensava que era mais no alto. Mas, eu estava completamente enganado. Eu ainda não expliquei exatamente o que o Comendor de Strum me fazia de tão ruim. Basicamente... Tipo, sabe os Kappa e como eles devoram os Shrikodama humanos através de uma visita ao Proctologista? E o ataque que os Guerreiros Sem Cabeça têm em Sekiro? Pois é. Isso é o que o pobre coitado vendedor de camarões acabou sofrendo. Simplesmente um Fatality de Mortal Kombat. Tem um Fatality de Mortal Kombat inspirado nisso? Se não tem, deveria existir. Só para deixar todo mundo horrorizado. O que... É completamente justo. O propósito inteiro é deixar todo mundo horrorizado e dar risada das caras horrorizadas de todo mundo que ficou horrorizado. Mas isso parece tão engraçado que parece uma ausência incrível. Mas, sei lá... Mortal Kombat não exatamente foi bom em qualquer momento do tempo. Então, é claro que eles nunca iam fazer algo tão interessante como o bom e velho puxão do Shrikodama. Por mais que isso seja completamente de acordo com o senso de humor da série. Mas, é, eu acho que essencialmente o único jogo de Mortal Kombat que parecia divertido de se jogar, que eu vi em qualquer momento da minha vida, foi o mais recente, que aparentemente é completo lixo. Então, pois é, fascinante, né? Ah, eu não sei exatamente qual... Quer saber? Eu acho que a melhor coisa a fazer aqui é simplesmente explorar aqui debaixo primeiro, aí depois explorar lá em cima. Quando eu explorei Noxtella originalmente, no meu... Quando eu joguei Elden Ring, primeiro... Eu estou tentando clarificar essa mesma frase como se ninguém tivesse entendido. Eu sofri pra caramba nesse lugar. Especificamente, os guerreiros ali em cima do... Das formigas. Em primeiro lugar, super legal ver pessoas cafalcando nas formigas. Eu morri tantas vezes aqui. Uma quantidade vergonhosa de vezes. Inclusive, pra... Essas gosmas elétricas, inclusive... O que... É um fiasco. Especificamente, também... Se atingido de longe por projéteis é algo que atrapalhou bastante. Mas, tudo bem. É, isso aqui realmente... É um lugar... Ei, olha! Pera aí. Deixa eu acabar contigo primeiro. Bonk! E é aqui... É uma estátua gigante. Que aparece em loadings muitas vezes antes de aparecer no jogo. Aí você chega aqui e fica... Ah! Estátua que eu vi no loading um monte de vezes! Ah! Honestamente, me surpreende que... Essas telas de loading não resultam em um monte de pessoas reclamadas... Não! O jogo está me mostrando spoilers! O jogo está me mostrando spoilers na tela de loading! From Software! From Software! Por que você fez isso comigo? Eu preciso de um mod que altere as telas de loading! Eu preciso de um mod que altere as telas de loading! Oh, não! Seria hilário se alguém encontrasse basicamente exatamente o que eu descrevi em algum cafundó da internet... E colocar um link nos comentários Só que não dá pra colocar um link nos comentários Porque o filtro de spam do YouTube remove Mas eu acho que pelo menos uma pessoa esteve nessa situação Não, pra falar a verdade Eu acho que eu tô, sei lá Baseando nisso em algo que eu cheguei a testemunhar No YouTube Especificamente nos comentários Mas eu, eu não tenho certeza Só sei que tipo Eu basicamente ignorei em maior parte Todo o ciclo de hype de Elden Ring Então eu acho que eu posso estar imaginando coisas completamente Enfim, vamos... Ah, droga, não posso ver o mapa Vale a pena enfrentar vocês? Cabeçudos? Eu não sei Mas tá tudo bem Bonk Ok Pelo menos eu fico em paz E tem absolutamente coisa nenhuma aqui Qual é? Tinha que pelo menos ter um itemzinho ali Um itemzinho para nos recompensar por chegar num canto Mas não Ok, ok Esse cara velho tá parecendo interessante Será que ele é? Ia! Oh, eu tô surpreso Esse cara velho Era extremamente desinteressante Porque ele não deu cinza de guerra Nem nada similar A frustração é real Isso aqui é um elevador Correto Correto Eu sei exatamente o fim desse caminho Agora eu posso Em paz Fazer o caminho contrário E explorar tudo aqui Seria legal se eu pudesse saltar em cima Mas aí eu ficaria preso E não poderia sair sem Eu poderia teleportar Mas aí eu acho que o jogo não ia deixar a gente se teleportar Por causa dos inimigos estarem agressivos O que seria engraçado Mas longe de ser algo legal Ok Eu basicamente esflorei tudo Que eu poderia ter explorado aqui embaixo E eu deixei uma flor ali na esquerda Mas tipo Eu não estou utilizando Nada aquilo Então posso finalmente começar a pegar escadas Começando por essa aqui Começando por essa aqui Que Não seria a minha primeira escolha Mas quer saber Isso aqui é Obviamente Um caminho bem pequeno Mas é assim Esses inimigos aqui foram Chefs in Kaled Honestamente eu tinha esquecido Porque são inimigos extremamente esquecíveis Dá para parar com os lírios de Vale Fantasma Eles são bem sem graça aqui E honestamente fazem me pensar em tipo Vale Fantasma no sentido de Parabéns você ganhou um Vale Fantasma Ah eu sei exatamente o que é um Vale Fantasma O Vale Fantasma São as cinzas de guerra Que a gente usa para chamar os Fantasmas Ah então é por isso Que a gente utiliza Lírios de Vale Fantasma Para Para melhorar as cinzas Porque São lírios que você usa Em seus Vale Fantasma Agora faz sentido Quer saber Não Estou Um pouquinho Orgulhoso Dessa piada idiota Que eu acabei de fazer Eu não vou nem fingir Certamente Poderia ser Dez mil vezes mais engraçada Se sei lá Fosse algo Escriptado Mas enfim Piada de graça Se você estiver Sei lá Fazendo Um vídeo De dez horas Sobre Elden Ring Ah Pega essa piada Coloca no vídeo E aproveite Pelo menos Um indivíduo Deve dar risada Peraí Sério Não tem nada aqui Eu estou decepcionado Só tinha um cara ali Que estava mais para É Estar Naquele lugar E não muito Além disso Eu não me lembro Essa parte de cima Aqui de Noxtella É grande Ou não é Deixa eu ignorar Tudo Oh Essas Cinzas Essas lágrimas Prateadas Eu tinha esquecido Completamente Ei Peraí Lembra Da falange De Demon's Souls E de Dark Souls E é Esses inimigos São basicamente Isso From software Autorreferencial Inimaginável Peraí Oh Isso é um baú Peraí Não teve prompt No outro lugar E eu consigo Um sino Aqui Peraí Peraí Deixa eu dar Uma meia volta Deixa eu dar Uma meia volta E prestar atenção Ali nos baús Eu simplesmente Pensei que não tivesse Baú nenhum Mas deve ter Como eu me distraí Tanto A ponto de não Perceber isso Eu não sei Mas você consegue Utilizar uma Cabeça Dessas formigas Ali como escudo O que é legal Certamente Provavelmente Não é algo muito bom Mas é legal Eu não sei Se eu mencionei Isso Mas No último patch Escudos médios Se tornaram Extremamente Poderosos A ponto de Tipo Ter Um Ou alguns Escudos médios Com 75 De Guarda O que É Absurdo Isso é Tanto Como alguns Escudos grandes Escudos grandes Que eu Exclusive Exclusive Que? Inclusive Cheguei a utilizar Antes de eu Simplesmente Decidir Que Segurar Com duas Mãos É Obviamente A coisa Correta Se fazer Mas Yeah Escudo Escudos médios São bons Escudos médios São bons Agora Isso Isso é Novamente O tipo de Patch Que Significativamente Altera O gameplay Bastante De Alden Ring A ponto De Se Transformar Num Jogo Diferente Se Você Decidir Jogar Dessa Maneira É Claro O que Não é Garantia Nenhuma O que Nós Encontramos Atrás Da Porta Com a Chave Algo Interessante Eu Espero Ok Que Exatamente Eu Vou Oh Aquilo Faz Dois Pancadas Pena Que Tipo Você Tá Utilizando Uma Das Piores Armas Do Jogo Inteiro Senão Eu Estaria Impressionado Ok O que Nós Encontramos Aqui Ei Olha Tem Tem Uma Bola Gigante Tentando Nos Perseguir Mas Ok O que É Isso Não Tinha Literalmente Nada Ali Será Que Indorei Baús Sim Sim Eu Tinha Ignorado Este Baú Que É Basicamente Camuflado Contudo Ah E a gente Consegue Umas Marionetes Ali O que Ok É Certamente Interessante Meu Não me Lembro O quão Perigosas São Essas Bolas Quer Saber Nem Tanto Assim Se Você Sim 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 Super Agressivo Ok Beleza E eu Acho Que eu Estou Prensa Chegando A um Beco Sem Sair Nem Tanto Tem Muito Mais Aqui Em Termos De Tem Um Chefe Nesse Nesse Braço De Noxtella Eu Não Me Lembro Bom Quer Saber Indiferente Se Eu Me Lembrar Não Vamos Para Cá Onde Uma Bola Vai Cair Do Teto É Olha Só Meu Tem Tanto Aqui De Noxtella Que Na Verdade Eu Pensava Que Era No Cron Que É Um Negócio Impressionante Como A Minha Memória Se Confundiu Ali Isso Aqui É Uma Decepção E Eu Tinha Mais Algo A Dizer Só Que Eu Esqueci Eu Esqueci Eu Esqueci Posso Subir Ali Se Eu Me Adentar Por Aqui Mas Tem Outro Caminho Aqui Que Parece Ser Longo Mas Ao Mesmo Tempo Pode ser Um Caminho Que Não me Leve Para Lugar Algum Então Para Esquerda Primeiro Especificamente Ao Leste Oh Porta Gigante Possível De Se Abrir Não E Aqui Não Tem Absolutamente Nada E Isso Aqui É Arquitetura Que Mais Existe Para Ser Arquitetura Do Que Realmente Ser Um Lugar Possível De Se Explorar Se Bem Que Tipo Ali Parece Que Existe Escadas Não Aquilo É Só Um Telhado De Longe Parecia Que Aquele Corrimão Escondia Escadas Mas Nada Disso Ok Lágrimas Caem Infelizmente Não São Bolas Capazes De Nos Destruir Basicamente Eu Não Me Lembro As Bolas Ali Fazem Muito Dano Quando Elas Te Atropelam Ou Não E Se Fazem É Só Num Momento Específico Do Jogo Ou Não Eu Não Sei Ok Qual É A Sentilação Oh Você Ok Perde Força Sombria 6 Recompensas Longe De Serem Muito Interessantes Ou É Só Pra Isso O Jogo Tá Meio Que Tentando Fazer Um Chefe Aqui Só Que Não Vai Ter Nem Barra De Vida Uma Bela Tentativa Mas O Resultado Oh Peraí Você Tá Uou Uou Calma aí Eu Tô Talvez Não Dando Respeito O suficiente A isso Isso É Tipo Aquela Luta Da DLC Com diversos NPCs Exceto Que Bem Mais Tranquilo Aqui Ok Acabei Com seus Capangas Meu Você Tá Usando Chicote Não Dá Certo Usar Chicote Em Elden Rain Eu Sinto Muito Meu Chicote Tinha Que Ter Sei Lá Um Patch Para Melhorar A Classe Inteira Bastante Mas Tudo Bem Eu Não Tenho A Menor Idéia Do Que Lua De Nox De Oh Considerando A Quantidade De Espaços Que O Lord Noxtella É Uma Recompensa Extremamente Inútil Ok Agora Eu Posso Descer Por Aqui Isso Aqui Vai Ser Um Elevador Sim Peraí Pra Onde Se Tem Dois Elevadores Onde O Outro Elevador Te Leva Peraí Eu Simplesmente Foi Num Loop E O Elevador Oh Eu Estou Com Um No Na Cabeça Ok Isso Te Leva Pra Cá Isso É Oh Simplesmente Uma Partezinha Um Pouquinho Mais Elevada Que Eu Não Poderia Chegar A Partida Aqui De Baixo E Não Muito Além Disso Ok Ok Quer Saber No Fim Disso Tudo Conseguimos Uma Grande Recompensa Ok Hora De Pegar Esse Elevador E Se Mandar Aqui Como eu Consegui Me Esquecer Da Existência Desse Lugar Inteiro Eu Não Sei Eu Só Sei Que Isso Foi O Que Tinha Acontecido Ok A gente Desce Bastante Aqui Novamente E Acredito Que Nós Estamos Bem No Fin Desse Lugar Inteiro E É Aqui Que Nós Seremos Invadidos Pelo NPC Que A Rony Quer Que A Gente Derrote Bom Não Especificamente Aqui Quer Saber Eu Sei Que Não Tem Nada Aqui Que Justifique Eu Explorar Próximas Paredes Mas Sei lá Eu Senti A Necessidade Eu Não Quero Não Quero Lírios Do Vale Fantasma Mas Eu Sinto A Necessidade De Pegar Porque Eles São Brilhantes E C Oh Meu Deus Será Que Talvez Novamente Não É Aqui Quer Saber Esses Basiliscos Eu Vou Simplesmente Ignorar Eles É Melhor Acho Que Eu Não Vou Ficar Tempo Suficiente Nas Nuvens De Morte Porque Eu Estou Negligenciando Tudo Dessa Maneira Aqui Eu Não Tenho Certeza Mas Enfim Você Vai Ficar Bem Confuso Pensando Que Esse Cara É O Blythe Só Que Não É Ok Vamos Lá E Dois Carregado Uou Olha Só Você É Um Pouquinho Mais Sorte Do Que Eu Imaginava E Você Consegue Beber Peraí Eu Não Quer Saber Tanto Faz Bonk Uou Incrível Postura Bom Tal Postura Já Se Foi E Bonk E Lá Se Foi Isso Não Foi Um Desafio Muito Grande Ah ok Ela Provavelmente Estava Se Referindo A Todo Todo Grande Plano Qual O Propósito Desafio Chave Um Baú Tesouro Em Raya Eu Tinha Esquecido Completamente Disso Que Tinha um Baú Que Só Depois De Você Chegar Nesse Ponto Nessa Missão Você Podia Abrir Como Como Consegui Me Esquecer Tanto Eu Não Sei Mas Eu Não Consegui Mas Enfim É No próximo Episódio a gente Vai fazer o Lago da Podridão Extremamente Não Nesse Porque Olha O lugar Grande E É Todo Cheio De Venenos Deixa Eu Ok Só o suficiente Para o nível A resposta É Oh Uau Não Não é Quer saber Eu não quero usar Runa de Marica Então Peraí Seis Dessas Ok Espero que Isso tenha sido Suficiente E foi Basicamente Exato Ok No próximo Episódio E se Blighttown Fosse Cinco Vezes Maior Antes É